Olá pessoal de casa, da escola e do Youtube Aqui é quem fala carona 2007 e desta vez Estamos aqui para mais um vídeo De FIFA 21 Eu ia dizer é verdade, mas tipo é verdade o que? Mas os últimos 80 vídeos foram de FIFA 21 Mas sim, vamos continuar de onde nós paramos Acho que vencemos Simulação rápida, acho que vencemos Essa doeu É, foi um choque de realidade Agora são as meias finais Para a Taça de Portugal Passa de Portugal Ah mano, se nós não vencermos isso Vamos ver um panucas Vamos ver um panucas Se nós não vencermos isso Os lugares do Benfica estão todos mortos Desculpem lá, mas é verdade Estão sem fogo nenhum Nós não vencermos isso Não, mas não é que é óbvio que tens-me vencer isto Mas não estou a falar o que é Vá, vamos, tira Vá, tira a bola Tira a bola Oh, oh, começa já sendo falteiro dessa maneira Vá, tira a bola Me gusta Me gusta Me gusta Não, não, tira Não, não, tira Tira isso Não, tira, tira, tira A Sousa vai ser 1 a 0 Por causa do jogo anterior Que nós fizemos contra eles Os gás não valem Hum, que defesa Queres o que, Pereira? Queres o que, Pereira? Nem me tocam Os gás nem me tocam A Sousa Será que... Esqueçam Eu ia ver se o jogador estava a lucir Points Mas provavelmente não O que é agora? O que é agora? O que é? Vai, tira a bola. Nós temos capacidade de vencer estes gajos. Estes gajos não nos vencem. Estes gajos não nos tocam. Vai, vai, corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Passa, passa e passa com o X agora. Agora é com o X. Porque eu estive a clicar no quadrado para ir alta, depois quadrado outra vez. Agora é com o X agora é com o X. Agora é com o X. Os gajos estão sempre quando eu arremato, meu. Sempre quando eu arremato. Quando tipo vou para arrematar, estás a ver? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Oh, oh, oh my God. Stepsista. E é o golo! Logo que eu vi que a bola ultrapassou o guarda-reiro, logo vi que era o golo. Olha, olha, quando a bola ultrapassa o guarda-redes, eu já vi que era o golo. Hummm... 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 Vamos! Pagba! Pagbazão! Pagbazitos! Isso! Corre! Que passe! Monstro! 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 ... Horro! Passou, passou para trás, passou, passou! Passou! Estaldi… Zikov 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 Eu não tenho nada para dizer, então só canto com eles, junto-me à deficiência. Tira, tira o Pamecano! O Pamecano! Bora! Oh my god! Oh! Step sister, what are you doing? Mudar o marcador... Chamar... Arrgh! Pfff... Ok... Pfff... Pfff... Pronto! Final da primeira parte! Deixou passar... Passou! Passou! Passou a bola! Ok! Passou a bola! Passou a bola! Passou a bola! Uh! Correndo! 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 Espírito de São Paulo! Pagou até a bola!! E não... E não! Acho que era culpa... Mas... Nem sei se é para o Alisa... Mas às vezes não. Mas às vezes pode ser. Não chega lá, 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 é impossível O chefe que no caso sou eu, ok? Eu não sei o que eu estou a dizer, ok? Eu disse que o chefe no caso sou eu, eu nem sei porque eu disse que é o chefe, eu tenho de vir o chefe, eu nem sei porque eu disse isso, eu juro, eu não sei, é de quem? É de quem? É de quem? É de quem? Acho que é nosso, acho que ele chegou a tocar e ele me tocou. Se fosse deles eu também não reclamaria porque eu não, se calhar ele tocou, eu não sei. O que é que foi isso? Isso é um vermelho, isso é um vermelho meu. O que? Ok meu, tudo bem. Eu também, é assim que eu gosto. Eu também, eu também, é assim que eu estou a dizer, ok? É o muçomano. Os jogadores até podem... Na vida real eles até podiam empatar. Era muito difícil. Agora já não. Agora... Agora... Agora esquece-me. Marcar 4 golos Em... 25 minutos. É muito difícil. Mas no jogo já é impossível. No jogo já foram eliminados. Praticamente. Só quero ver quem é que vai ser o meu adversário na final. Não acredito que o Porto já foi eliminado. O Porto está uma vergonha. Desculpem. Dizer. Mas eu... O Porto... Está uma vergonha. Aqui no jogo. Na vida real. O Porto segue destruindo. Ok? Na vida real o Porto é... Também um dos maiores clubes do mundo. Tipo... Milésimo lugar. Ok. Estou a brincar. Não é? Mas... Sei lá. Top 100. Melhor que estou a gozar. Também não sinto tanto. Mas... Estou a falar da Europa. Da Europa. Eu disse do mundo. Não é? Depois eu disse do mundo. Estou a falar da Europa. Para um dos melhores clubes mesmo. Ah... Eu nem capo 100. Também não, meu. Ainda juraste, Carlos. Muito menos. Ok? Muito menos. Mas... Muito, muito, muito menos. Se calhar, Top 30. Se calhar um pouco mais, eu não sei. você vai se ver eu vou te ver vou te ver não vou te ver vou te ver não vou te ver na vida real E eu também posso continuar na parte E eu também posso continuar na parte E eu também posso continuar na parte Ok, podemos continuar o vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá